Nós tivemos hoje aqui na Comissão Especial da Lei Candir a presença do advogado-geral de Minas Gerais, doutor Onofre, que deu, aliás, uma bela contribuição aqui nos debates sobre como é que nós vamos apresentar a lei complementar para corrigir as deformações produzidas pela Lei Candir. Essa lei que acaba isentando da cobrança de ICMS os entes federados do Brasil nos bens primários e semielaborados que servem para a nossa exportação, para equilibrar a balança comercial do Brasil junto ao mercado internacional, as nossas commodities e, evidentemente, que estados como Pará, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo e vários outros, mas principalmente esses, acabam sendo afetados demais, porque a União que deveria compensar esses estados pela renúncia que eles fazem da cobrança do principal imposto estadual, que é o ICMS, essa compensação ao longo dos últimos 20 anos não ocorreu e esses estados estão absolutamente deficitários por conta da desonra da União em ressarcir as suas perdas. O que nós estamos discutindo aqui é que esse ativo que os estados têm em relação à União, por conta desse débito da União com os estados, possa fazer um encontro de contas com as dívidas atribuídas aos estados e que a gente possa daqui para frente fazer um regramento compensatório mais justo para que não penalize esses entes federados e acabe prejudicando as suas populações por conta das políticas públicas, dos investimentos que acabam não acontecendo, como é o que nós vemos hoje no estado do Pará, em Minas, em São Paulo, em Mato Grosso, no Rio Grande do Norte, Tocantins e vários outros, Rio Grande do Sul e tantos outros estados que têm sido penalizados com essa famigerada lei candida.